Exame toxicológico da cantora Paulinha Abelha revela a presença de anfetaminas. O G1 teve acesso aos exames através do assessor jurídico da banda. Substância encontrada era administrada junto com emagrecedores. Assista agora em Últimas Notícias O resultado de um exame toxicológico revelou quais eram as substâncias presentes no corpo da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, no período em que ela esteve internada antes de morrer na capital sergipana. O documento foi divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo assessor jurídico da banda, Wanderson dos Santos Nascimento. A artista morreu no dia 23 de fevereiro em Aracaju, depois de 13 dias internada com problemas decorrentes do quadro de insuficiência renal, hepática e neurológica. O painel toxicológico, com data de 21 de fevereiro, mostrou o resultado positivo para anfetaminas, encontradas em remédio já utilizado juntamente com outros medicamentos para controle do peso, pela cantora conforme informação da assessoria jurídica. Já os barbitúricos, presentes em sedativos, possivelmente foram administrados durante o internamento, pois não estavam prescritos. Além disso, o exame buscava identificar outras 10 substâncias que foram negativadas, ou seja, não apareceram no organismo da cantora. São elas, benzodiazepínicos, cocaína, fenciclidina, opiáceos, maconha, metadona, metanfetamina, morfina, antidepressivo tricíclicos e éxtase. Segundo a infectologista, Manuela Santiago, o exame toxicológico costuma ser solicitado quando existe a suspeita de que uma substância possa ter relação com a morte do paciente. Já o resultado da biópsia indicou lesão hepática aguda, com necrose de hepatócitos e colestase intrapatocitária. A análise observou ainda que os achados poderiam corresponder à injúria hepática induzida por medicamentos. O assessor divulgou também uma lista de remédios e suplementos utilizados por Paulinha e indicados por uma nutróloga para o auxílio do controle de peso, entre eles um estimulante anfetamínico. Ainda de acordo com a assessoria jurídica, a família aguarda o resultado de outros exames para que um laudo conclusivo sobre a morte seja obtido. A família da cantora não foi localizada para falar sobre o assunto. A cantora foi internada em Aracaju em 11 de fevereiro, após sentir dores logo depois de ter chegado à cidade depois de uma turnê com a banda em São Paulo. Seu quadro se agravou rapidamente. No dia 14, a cantora foi transferida para a UTI. Três dias depois, Paulinha entrou em coma. No dia 23, as lesões neurológicas da cantora se agravaram e sua morte encefálica foi confirmada. Leia mais detalhes no final da reportagem. Natural do município de Simão Dias, no interior de Sergipe, Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana, trabalhou com o pai comercializando em feiras livres. Começou a carreira como cantora profissional na banda Panela de Barro, onde fez dupla com o cantor Daniel Dial. Os dois voltaram a cantar juntos na Calcinha Preta, que também é composta, atualmente, por Silvânia Aquino e Bel Oliver. A história na banda tem idas e vindas, mas começou no final dos anos 90, quando o empresário Gilton Andrade a descobriu. Ao todo, ela gravou 21 CDs e 3 DVDs. A cantora foi homenageada na música que leva o seu nome, Paulinha. Deixou a banda em 2009 para integrar a Gedeu do Forró com Marlos Viana, com quem foi casada. Em 2014, retornou para a Calcinha Preta. Em 2016, Paulinha deixou a banda para formar dupla com a Silvânia Aquino, retornando ao grupo em 2018. Entre os maiores sucessos de Paulinha e da banda Calcinha Preta estão as músicas Você Não Vale Nada, Furunfa, Baby Doll, Louca Por Ti, Sonho Lindo, Armadilha, Paulinha, E Ainda Te Amo. A Calcinha Preta gravou um DVD de 25 anos em fevereiro de 2020 e retornava à rotina de shows após meses sem apresentações por conta da pandemia. Até a internação de Paulinha, o último compromisso do grupo foi a gravação do podcast Podpa, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E até a internação do podcast. E a internação do podcast. Obrigado.